O que é a história de Mouris? 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 O que é o que é? O que é a história de Mouris? 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 O que é o que é? O que é a história de Mouris? 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 O que é a história? O que é a história do que é? O que é a história? O que é, eu direi? O que é? Eu tenho queitar todas as pessoas que eu tenho a fazer. Eu tenho queitar a cada um dos trabalhos. Quando eu tenho queitar e fazer uma pesquisa, eu posso pegar uma perda para a cada um dos trabalhos. E aí eu tenho confiança pra fazer com a vida. Eu fico com a felicidade de seu corpo. Eu tenho queitarmos. E eu tenho queitar a cada um dos trabalhos. Então, eu fico com os fãs e a fãs que nós nos fazemos. Nós fazemos as fãs que nos oferecem, que são 6 fãs que são por quilômetros de graça. Nós não vamos absorber, o desistar e não se torna. O quilômetro de graça. Nós temos muitos momentos no tempo, Quando a gente vai para o bairro, quando a gente vai para o bairro, a gente vai arrastrar os animais. A gente tem esforço e boa vontade aos estudantes, a gente vai estudar e pesquisar o bairro. A gente vai fazer esforço a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer isso. A gente vai passar João Pai e Gol Boas camping, amanhã não tive o fogo. Nós podemos continuar com a nossa vida, e a gente pode continuar a seca para nós. Agora, nós estamos comendo a nossa vida e a nossa vida. Nós precisamos fazer isso, para nós estamos fazendo isso, para nós estamos fazendo isso. Nós precisamos de preservação para todos os animais. Nós agradecemos aos professores. Durante a pesquisa, nós somos amores, E no processo de estudo do doutoramento, o Dr. Luís Tavares sempre recebe apoio do doutoramento, o Dr. Luís Tavares. O Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares. O Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares. O Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares. O Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares. O Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares, o Dr. Luís Tavares. Eu quero saber se eu não me engano, mas eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano.